Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Uma MPB, onde eu, Ivan da Luz e Jaroteles sempre trazemos curiosidades das canções da música brasileira. Com mais de 50 anos de carreira, Ivan Lins tem uma trajetória respeitável e respeitada. Apesar de ser autor de inúmeros sucessos famosos, neste vídeo falaremos de uma canção menos lembrada, mas com uma beleza ímpar, logo depois da vinheta. Antes de começarmos o nosso assunto, quero pedir a você que se inscreva no canal e também dê like aí neste vídeo. Acione o sininho para ser avisado de vídeos novos, são gestos muito simples, mas que nos ajudam muito a crescer no YouTube. Você ainda pode deixar suas impressões aí nos comentários e eventualmente compartilhar o nosso material. Temos muitos vídeos e muitas histórias já publicadas aqui. A cultura popular no Brasil está repleta com celebrações de origens religiosas, eventos de louvores, gratidões e pedidos através de simbolismos que evidenciam uma fé e uma devoção. As festas juninas, por exemplo, têm origem no culto a três santos católicos. A chamada Festa do Divino ou Festa do Espírito Santo foi trazida ao Brasil pelos portugueses ainda na época da colonização. Ela acontece 50 dias após a Páscoa no chamado Dia de Pentecostes, que na tradição cristã, sobretudo a católica, é o dia em que Jesus teria voltado ao céu e restabelecido a Santíssima Trindade, composta por Ele, Deus e o Espírito Santo. A Festa do Divino é ainda muito popular em cidades do interior do Brasil, variando suas vestimentas, suas canções e ritmos de acordo com a região, mas em todas elas a bandeira é comum e obrigatória. Com a imagem da pomba branca ao centro, simbolizando o Espírito Santo, é a bandeira que puxa o cortejo, onde muitas famílias participam enquanto cantam louvores de lamento e de preces. A bandeira é o símbolo que aquela família é abençoada pelo Espírito Santo. Em 1978, Ivan Lins lança um dos seus melhores, se não o melhor disco de sua carreira, nos dias de hoje, que traz letras repletas de metáforas, como era comum nas suas canções, muitas delas de combate ao regime militar daqueles tempos tão difíceis. Neste disco encontraremos a canção Bandeira do Divino, composta por Ivan Lins junto com seu parceiro de longa data, Victor Martins, cuja letra traduz as angústias de um povo pobre e oprimido, mas que via na fé e esperança de dias melhores. Fé e esperança estão enraizadas nas tradições religiosas da cultura brasileira. Então a letra da canção faz referência à festa do divino, onde a bandeira do menino é levada de casa em casa como um símbolo de bênção e devoção. Aliás, os versos Deus vos salve esse devoto são repetidos para endossar a importância do olhar ao outro, pois dar água a quem tem sede, pão a quem tem fome, são expressões de verdadeira solidariedade e de compaixão no contexto da fé, pois a verdadeira devoção se manifesta através de ações concretas de ajudar o próximo, refletindo os ensinamentos de Cristo. Ivan Lins ainda imprime certo tom otimista na canção. Os versos A Bandeira Segue em Frente Atrás de Melhores Dias destacam a crença na justiça divina e reforça a noção de que a fé e a esperança são essenciais para superar as adversidades e alcançar tempos mais justos e fraternos. Em alguns shows, Ivan Lins declarou que essa é uma das canções dele que mais gostou de fazer e que mais gosta de cantar. E entendendo agora melhor todo o seu contexto, é impossível não dizer que Bandeira do Divino é uma canção linda. Espero que você tenha gostado desse vídeo, assista os outros, deixa o like aqui, não se esqueça, inscreva-se no canal, até o próximo. E o rei será bendito, ele nascerá do povo do Bahia.